E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje eu vou fazer uma loucura Eu tava pensando como fazer um vídeo diferente, loucão, doideira Que eu não fiz ainda E aí eu lembrei de fazer um vídeo com isso daqui Mas o que é isso daqui, cara? Isso daqui é aquele negócio que as mulheradas enrolam no pescoço quando tá frio e tal Mano, eu peguei, eu vou apanhar na mulher Eu peguei e amarrei na cabeça aqui E eu vou jogar dessa forma Só que sem ver nada Eu vou baixar aqui, não vou ver nada E vou jogar nessa minha conta aqui Que eu vou mostrar pra vocês agora Que é a conta nível 2, mano É a conta nível 2 que eu criei pra jogar sem gemas Pra ver o que acontece aí Pra ver se a gente que já sabe um pouco mais do jogo Consegue ganhar Mas hoje não vai ser assim Hoje vai ser na zoeira Vamos batalhar com este daqui Eu fiz um deck aí, ó Tirei os feitiços Coloquei algumas tropas aí Que eu consegui colocar E sem precisar saber onde tá colocando E vamos ver o que vai dar Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Como será? Será que eu vou colocar carta na tela, mano? Na arena, né? Na batalha? Não sei, mano Mas eu quero saber Então nós vamos acompanhar agora Se essa zoeira vai dar bom Ou vai dar ruim A chance de dar ruim é muito Mano A chance de dar uma merda é gigante A chance de dar uma merda é gigante, mano Gigante Mas Vamos ver aí Se eu consigo Alguma Algum milagre com isso daqui, né? Eu vou clicar em batalhar A gente vai pra batalha Eu vou descer isso daqui E não vou ver nada E aí eu vou soltar Tudo que der pra soltar O mais rápido possível E vamos ver Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos lá Eu vou tentar me guiar pelo som Então Vamos ver se vai dar certo Então vamos lá Vamos agora Partiu aí Vou clicar em batalha E aí já era, irmão Clica em batalha aqui Cliquei Vamos lá Achou batalha? Achou Beleza Já tapei meu olho Já não sei mais o que tá acontecendo E agora é só som Vamos lá Vamos lá Agora é só som Vamos lá Opa, consegui colocar uma Mano, eu não tenho nem Opa, acho que foi mais uma Tá indo carta? Será que tá indo carta, mano? Mano, eu tô tentando mexer no meu dedo Onde eu tiver, mano Tomara que tá dando, mano Tomara que tenha Tomara que tenha dado, mano Ai, caraca Eu não tô ouvindo o barulho de Isso é ruim Eu não tô ouvindo o barulho de De Elixir faltando Ih, mano Já derrubou Ganhou tudo? Acabou? Acabou? Não Não acabou, não Continua, continua, continua Continua Vamos lá, vamos lá Meu Deus Eu pensei que tinha acabado, mano Mano, eu não tô conseguindo colocar a carta, né? Eu não tô conseguindo colocar a carta Mano, eu tô conseguindo colocar a carta Meu Deus E agora eu não tô ouvindo nada E agora eu não tô conseguindo Opa, foi uma coisa Será que foi meu? Será que foi dele? Opa, foi? Foi Eu não tô Mano Eu tô tentando me ouvir Mas tá embaçado Isso aqui é barulho de mini P.E.K.K.A, mano Barulho de mini P.E.K.K.A Eu tenho mini P.E.K.K.A na tela Mano O que que tá acontecendo, mano? Cara, que loucura Não dá pra saber, mano Não dá pra saber Agora destruiu Mano Acabou, acabou Ganhamos Mentira que nós ganhamos Mentira que nós ganhamos, mano Mentira que a gente ganhou, mano Mentira, mano Mentira que a gente ganhou, mano Não acredito Eu não acredito, mano Cara Eu não acredito, mano Eu não acredito Bom Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar mais uma E eu só vou conseguir ver o que aconteceu mesmo no jogo Depois que acabar tudo Depois que eu gravar e for editar E eu vou ver o que aconteceu Porque eu já vou batalhar outra vez Mano Meu medo É não tá colocando nada na tela E aquela hora que caiu a primeira torre Eu fui olhar Porque eu não Eu imaginei que tinha acabado o jogo E eu tinha feito merda Mas vamos lá Vamos de novo Vamos batalhar mais uma E vamos ver o que vai dar Mano Que merda Cara Como é que eu ganhei, mano Como é que eu ganhei, mano Vamos lá Vamos batalhar mais uma aqui E é isso aí Vamos fechar aqui de novo Vamos lá Batalhei Opa, sim Vamos lá Tô aqui, posicionei E vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vou ouvir Agora é só som, mano Agora é só som Cartas chegaram Mandou chorinho Alguma coisa assim Mano Eu queria saber se eu pus carta Caraca, mano Mano Eu não tô ouvindo nada Ixi, mano Algum choro Algum choro Ah, eu tô Acho que eu tô tentando Colocar carta Porque tá dando Barulho de elixir Porque não tá dando Vamos, vamos Vamos carta Vamos carta Vamos Ai, caraca Mano Se eu pegar um cara Um pouquinho Um pouquinho só Que manja Ih, derrubaram uma torre Alguém Alguém um pouquinho mais Que manja do jogo Já era, né, mano Certeza Mas vamos ver Vamos ver A primeira eu ganhei 3x0 Eu nem sei como, mano Mano Eu não tô mais ouvindo barulho Eu não tô mais ouvindo barulho, galera Gente do céu Mano, eu tô apertando Que nem um retardado Aqui os botão Mano do céu Caraca, eu não tô mais vendo nada Mano, não tô ouvindo nada Não tô sabendo de nada O que tá acontecendo Parece que o gigante Tá batendo, mano Caraca, mano Que nervoso Não dá pra saber nada Tô tentando arrastar as coisas Ixi, mano Derrubou uma torre Acabou, acabou Acabou Tomamos De 3x0 Mano Já era o esperado Agora se eu joguei carta Ou se eu não joguei Não sei, irmão Não sei Bom Esse foi o vídeo de hoje Se você curtiu essa zoeira maluca aí Eu vou ver depois o que aconteceu Nessas batalhas Mas Se você curtiu essa batalha maluca aí Que eu inventei Já deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Porque é muito importante Que você venha fazer parte da família E manda aqui embaixo Alguns desafios malucos Que eu posso fazer Eu quero gravar um monte de desafio maluco E com essa conta Que é muito engraçado Porque São pessoas que estão começando Ou pessoas que tem uma conta E já estão jogando novamente Não dá pra ter muita ideia Do que vai acontecer Mas É isso daí Então Deixe seu comentário aqui embaixo Comenta aí O que você quer que eu traga aqui Neste canal De zoeira Com essa conta Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Um abraço Fui!